Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar com você que está com um cachorro vomitando espuma branca aí na sua casa. Eu sei que às vezes bate aquele desespero, né? Eu sei que você é um tutor ou uma doutora responsável e está aqui porque quer uma dica, quer que eu aconselhe você sobre o que fazer com o seu cachorro que está nessa situação. E olha só, saiba que é uma situação muito, muito comum e inclusive nesse vídeo você vai entender se você pode fazer alguma coisa aí na sua casa mesmo para resolver esse problema. E é claro, a única coisa que eu peço para você é que você se inscreva no canal da Pet Afeto se você não for inscrito ou inscrito. Estamos batendo o marco de quase 10 mil inscritos. Eu fico muito contente com o crescimento aqui do canal, certo? E eu espero que você faça parte aqui também se inscrevendo no canal, beleza? Sem mais delongas, cachorro vomitando espuma branca, né? O que será que está acontecendo? Por que o cachorro está vomitando essa gosma branca? O que será que está passando ali no estômago do seu animal que faz com que ele tenha esse problema? Normalmente esse problema é causado quando um cachorro ingere muita saliva. E o que faz você aí que está me assistindo salivar? Pode falar, isso mesmo. Quando você vê aquele lanche do Big Mac passando na televisão, do Burger King e você fala, nossa, como eu queria estar comendo um lanche desse e você começa a salivar e engolir aquela saliva. O seu cachorro provavelmente está com fome. É isso mesmo. Ah, Victor, mas eu estou alimentando o meu cachorro. Tem lá um pote de ração para ele. Será que ele está comendo mesmo essa ração? Será que está sendo suficiente para ele essa ração? Talvez o seu cachorro nem esteja comendo. Você talvez não tenha percebido isso, certo? Se ele está, fica comigo ainda nesse vídeo, porque não é só isso, tá bom? Você vai entender que existem outras situações. Mas, normalmente, o problema de cachorro vomitando gosma branca, espuma branca é associado à fome. Simples assim. O cachorro está salivando, engolindo aquela saliva. Então, o que você precisa fazer é muito simples. Trocar a ração do seu cachorro por uma de boa qualidade. De preferência, tomar cuidado também com a armazenagem dessa ração e com a exposição. Então, se você tem a ração ali e ela fica, sei lá, guardada num local que tem muito contato com poeira, com sujeira, isso faz com que o seu cachorro acabe tendo aversão a essa ração. Então, você precisa tomar cuidado com a armazenagem dela, certo? Não deixar sempre disponível, porque ali, no ambiente, acaba obedecendo, acaba ficando com cheiro ruim e seu cachorro não vai comer isso. Aí, você está lá comendo o seu franguinho, o seu Big Mac, o seu cachorro assistindo você, engolindo saliva ali. Daqui a pouco, ele bota tudo para fora em formato de espuma branca. Normalmente, é isso que acontece, tá bom? Uma outra situação é o seu cachorro ter um problema na boca. Quando você está com a garganta inflamada, está com gengivite, está com alguma dor, a saliva não fica saindo ali, meio que para lubrificar aquele local, você não fica passando a língua e acaba engolindo mais saliva do que o normal. Com o seu cachorro não é diferente, certo? Ele tende a ficar enjoado, não enjoado, mas aquela salivação excessiva, né? Aquela baba, clarinha, e parte do que não vai para o chão, acaba sendo digerida por ele. Tá, Vitor, é só isso que pode estar acontecendo com o meu cachorro? Calma lá, presta muita atenção. Você precisa observar o seu animal. Ele tem só esse sintoma, só, né? Como se fosse pouco. Mas ele tem apenas esse sintoma? Então, observa isso. Ele está só salivando, ele está só vomitando espuma branca? Ou ele, de repente, está apático, não quer saber de muita brincadeira, mudou o comportamento dele? Seu cachorro é vacinado? Olha só, hein? Muito cuidado. É preciso vacinar o animal contra raiva, contra doenças infectos contagiosas. Ele é vermifugado? Se você mantém a saúde do seu cachorro em dia, é possível que o problema seja alimentar, sim. Se não, pode ser, de repente, por uma intoxicação, se ele comeu um lixo, por exemplo, mexeu em algum lugar, alguma comida, alguma coisa que ele comeu que não caiu bem. Pode acontecer também, embora seja menos comum. Às vezes ele só vomita ali na hora mesmo, tudo aquele conteúdo, né? E acabou. Agora, se isso é frequente, é possível que seja tudo o que eu falei aqui. Problema alimentar. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. E lembra só, se o seu cachorro continuar com esse problema, eu recomendo que você não espere. Corrige a parte alimentar. Não resolveu, leve no veterinário, porque pode ser alguma coisa mais grave, como uma pancreatite, uma intoxicação mais severa, por exemplo. E eu sei que você quer o melhor pro seu amiguinho, e é por isso que você segue e já se inscreveu no canal da Pet Afeto. Certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.